Quem falou o Otávio, trazendo pra vocês mais um vídeo do Luke. Bom, hoje eu vou tratar de um assunto um pouco delicado, né? Por ser uma cirurgia, que é a castração. Muita gente tem dúvida se deve ou não deve castrar o cachorrinho, até mesmo quando é macho ou fêmea. Assim, o Luke, ele, como você já sabe, é machinho, né? E a gente botou ele pra castrar. Depois que a cirurgia, quando a gente foi visitar ele no Pet Shop, que lá também tem a clínica, quando fomos visitar ele na clínica, a médica, eu perguntei pra ela se a cirurgia foi tranquila, se ele sentiu alguma dor. Ela disse que não, que foi tudo tranquilo, foi tudo tranquilinho. O Luke ficou bem, não sentiu dor nenhuma, com a anestesia. E a gente pôde fazer carinho nele, vê-lo, mas ele não conseguia ficar muito tempo em pé, porque ele ainda estava passando pela vestigem da anestesia, que seria esse efeito, como se o cachorrinho estivesse meio bêbado, porque ele ainda sente um pouquinho de tontura. Mas ele foi super bem na anestesia, tranquilo. E ele ficou doido, né? Ficou doido ainda. Não sentiu dor nenhuma. Não sentiu dor nenhuma. Sentiu dor nenhuma. O que eu fiz? Tchau. Não, o Luke. Sentiu só falta. Aí, vai para a coxinha de cá, assim. Isso. Aí não pega a hora. Tchau. A médica, é claro que ela passou remédio para a gente, são dois remédios, se eu não me engano. Um deles é um spray que a gente usa no saquinho dele, incomoda um pouquinho por conta de ser um jato, né? E o nome é spray prata, da Organact, e também tem outro que é um comprimido, que além de ele ser grande, o Luke às vezes ele recusou o comprimido, então a gente teve que fazer umas estratégias, né? Tipo, botar dentro de comida, misturar com o alimento para ver se ele comia, e funciona. No início, ele não quis beber água no bebedouro, não estava aceitando, ele comia comidinha normal, a ração, mas não estava aceitando beber água no bebedouro, então a gente teve que começar a dar água para ele na mamadeira. A médica, depois que minha mãe conversou com a médica, dizendo que ele não estava aceitando água, recomendou que a gente desse para ele água de coco, então a gente começou a dar até ele começar a aceitar água normal. A gente pode até dar de novo, uma vez ou outra, mas a gente está dando mais água do filtro mesmo. Já faz uma semana desde a cirurgia, e como já cicatrizou, hoje o Luke tirou os pontos, ele ainda está com o cone, o colar, né? Porque ele está lambendo ainda, então a gente vai ter que deduzir o cone ainda mais uns dois dias, mas já cicatrizou, foi direitinho para tirar os pontos, e ele já está bem, está melhor, já consegue pular, faz tudo como eu antes. E a gente ainda vai, a veterinária diz que ainda é bom usar o spray, mas se não quiser não precisa, porque ele já vai estar bem. Então é isso? Então... Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON